Música Quem quer casar na dona baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha É carinhosa e quem com ela se casar Tem a dor se estourir Música Música E quando me pongo a callar, os dias son bárbaros E quando me pongo a gritar, os dias son drásticos Se só me sinto a mirar, tu voz é dramática Se logro poder escuchar, tus versos son mágicos Música Mirando al sol, mirando al sol As nubes se van, la cumbra del día Mirando al sol, mirando al sol Espero jamás, te vayas de día Música Música E quando me pongo a gritar, os dias son bárbaros E quando me pongo a callar, os dias son drásticos Música Si logro poder escuchar, tu voz é dramática Música E quando me pongo a gritar, tus versos son mágicos Música Mirando al sol, mirando al sol Mirando al sol, mirando al sol Las nubes se van, la cumbra del día Mirando al sol, mirando al sol Espero jamás, te vayas de día Mirando al sol, mirando al sol Las nubes se van, la cumbra del día Mirando al sol, mirando al sol Las nubes se van, la cumbra del día Música 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 Obrigado.